Obrigado Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo, do que estás ao falar, do perfume das cores, da harmonia das cores, e no mar de murmura, o teu nome a rezar, esconde tudo o que está, o reino da floresta, as aves em festa, o sol a brilhar, a sombra me abriga, a brisa me abriga, a fonte me abriga, te cheguei a cantar, te agradeço ainda, porque na alegria, com a dor de cada dia, posso te encontrar, o meu amor me consome, eu confundo o seu nome, e mesmo sorrendo, eu posso cantar, esconde tudo o que está, no reino da floresta, as aves em festa, o seu nome da floresta, as aves emoscata, o meu amor me consome, eu confundo o seu nome da floresta, o teu nome da floresta, a Terreza me abriga, te que te Eve, tegra, te amo, te que teña, te chequei aτοa, te que te amar à luz, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.